As férias já estão acabando, mas a criançada não deixa barato e aproveita os últimos momentos para se divertir. Sabe como? Brincando. O Sesc Caxias está promovendo uma semana inteira de atividades e começou com uma caminhada pelo centro da cidade. Cadê o grupo vermelho? São anos e as crianças acompanham isso e esperam ansiosos todos os anos para estarem aqui com a gente. Da colônia de férias participam 150 crianças com idade de 6 a 12 anos. Aqui o que conta é a criatividade e no final de tudo a alegria da garotada. Esta é a 25ª edição da colônia de férias do Sesc Caxias, brincando nas férias, promovendo lazer, cultura e saúde para os pequeninos. É onde a criançada aí mostra mesmo toda a sua energia, né? Mostra para o nosso comerciário e para a nossa comunidade o belíssimo trabalho que o Sesc faz nesse momento com as crianças. O que não pode faltar é diversão. De jeito nenhum, está recheado de muita brincadeira, de muita atividade, muita diversão esses cinco dias. Essa galerinha sabe como ser feliz. Aproveitam cada momento da colônia, fazem novas amizades, aprendem novas brincadeiras. Para eles, tudo é diversão. Para mim, é participar e aproveitar e se divertir. A gente brincou muito, ela encheu o balão para a gente. É uma felicidade porque a gente conhece muitos amigos e a gente brinca, se diverte. A gente vai se divertir. 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 A gente vai se divertir.